É um pássaro? É um avião? O que será que é? Isso vocês vão ver neste vídeo que está começando agora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E este é o canal Compre Action Figures! E aí, já sabe de quem estou falando? É claro, é o Super-Homem! Ele teve sua primeira história publicada em junho de 1938, na edição número 1 de Action Comics. Nascido no planeta Krypton, o Homem de Aço teve o nome de Kal-El, que significa Filho das Estrelas em Kryptoniano. Quando seu planeta natal estava prestes a ser destruído, seu pai biológico Jor-El o colocou em um pequeno foguete e ele foi enviado para a Terra. O que se aterrissou na cidade de Smallville e foi encontrado pelos fazendeiros Jonathan e Martha Kent, que depois o adotaram e o batizaram com o nome de Clark, que passou a sua infância e sua juventude na pequena cidade, onde conheceu Alana, o seu antigo amor antes de Loris Lane, que ele já tinha conhecido depois de ter mudado para a Metrópolis e tinha passado a trabalhar no jornal Planeta Diário. Aos poucos, ele foi descobrindo seus superpoderes e seus pais adotivos sempre mantendo em segredo. Ora, Clark, pare de tentar adivinhar quais são os presentes. Espero que o meu fundo abriu. Sempre que o Homem de Aço vai entrar em ação, ele entra em uma cabine telefônica e tira o seu terno, que sempre fica em por cima do uniforme. Eu só não entendo uma coisa. Como que o terno some da cabine? Será que é mágica? Mr. M. A única coisa que faz com que o Homem de Aço perca os seus poderes e fica fraco é uma pedra verde chamada de Kriptonita. Mente sobre músculos. A primeira versão animada foi produzida em 1941 com apenas 17 episódios de aproximadamente 10 minutos. Depois, veio a primeira versão da série produzida em 1948. Clark era interpretado pelo ator Kirk Allen. Tinha apenas 15 episódios de, em média, 15 minutos cada. E era em preto e branco. Epa! Mas pera lá! Foi isso mesmo que eu vi? Ele virando desenho na hora de voar? Volta um pouquinho a cena. Vamos ver novamente com mais calma. Gente, nesta época, ele tinha o poder de virar desenho. Isso até lembra naquele desenho do fantástico Mondebop. Mas veja como o seu pai faz. Bom, se eu fizer o que ele faz, eu vou acabar borrando nas calças, né? E teve também uma outra versão da série que foi produzida nos anos 50 com 6 temporadas. Mas desta vez, cada episódio tinha em média 25 minutos. Nesta versão, o Homem de Aço já não virava desenho como vimos antes. As 3 primeiras temporadas foi produzida em preto e branco e as 3 últimas já estavam em cores. Clark Kent era interpretado pelo ator George Reeves. Nos anos 60, teve a segunda versão do desenho animado chamada de As Novas Aventuras do Super-Homem. E nesta mesma versão, teve também alguns episódios do Super-Boy que mostrava as aventuras do Jovem Clark. Vamos ver então. Epa, mas peraí! Acho que eu já vi esse cachorro em algum lugar. Ah, é mesmo! É o Crypto! Que depois de 2005 passou a ter o seu próprio desenho animado. E ele apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em Uma Aventura do Super-Boy da edição 210 de Adventures Comics em março de 1955. E o Super-Homem fez parte da versão animada da Liga da Justiça da América também nos anos 60. Junto com Lanterna Verde, Homem Águia, Flash e o Atom. Eu acho que ele já começou. É, isso está ficando quente. Vamos agir imediatamente. Nos anos 70, Ana Barbara comprou os direitos do Homem de Ásia. Assim, como os outros personagens da DC. E produziu o desenho dos Super-Amigos. Ai, como eu gostava de assistir esse desenho, né? Super-Amigos Em 1978, começou a ser produzida uma franquia de quatro filmes, estrelado por Christopher Reeve no papel de Clark até 1987. Epa, mas peraí. Super-Homem está paradinho em pé na vertical de um prédio? Está parecendo até o Homem-Aranha. E um outro detalhe, olhem a capa dele. Continua no mesmo lugar, mesmo estando solta para baixo. É, pelo jeito, a produção do filme esqueceu completamente da lei da gravidade. Como Newton explicaria isso? E depois de ficar tetraplégico, o ator fez uma participação em Smallville, ao lado de Tom Whaley, em 2002. Em 1988, foi produzida uma série animada de apenas 13 episódios. E teve até o episódio com a participação da Mulher Maravilha. E no final de cada episódio, é apresentado um episódio extra, um álbum de família, que mostrava todas as fases da vida de Clark. Desde bebê até a fase adulta. Ah, eu também. Ela é uma ótima menina. Não se preocupe, mãe, eu vou chegar em casa na hora. E também, em 1988, foi produzida a série As Aventuras do Superboy. Somente na primeira temporada, Clark era interpretado por John Milton. E nas outras, foi interpretado pelo ator Gerard Christopher. Foi exibida pelo SBT no início dos anos 90. Depois, em 1994, a Record comprou os direitos e chegou a reprisá-la. Em 1993, a DC publicou A Morte do Super-Homem. Na história, conta que o Homem de Aço foi salvar Metrópolis nas mãos do terrível Apocalipse. Que ao derrotá-lo, também acabou morrendo. E depois, na sequência, veio o retorno do Super-Homem. que as duas edições venderam muitos exemplares. O sucesso foi tanto que a empresa de games Sunsoft lançou até um jogo para os videogames Super Nintendo e Mega Drive. E depois, só em 2007, teve uma versão animada baseada nos quadrinhos. E também, em 1993, teve uma outra série chamada Lois e Clark As Aventuras do Superman. Rede Globo apresentou As Aventuras do Superman. O ator que interpretava Clark era Jim Kane. E a Globo começou a exibir num ano depois da produção, em 1994. E a série durou até 1997. Depois, nos anos 2000, o SBT adquiriu os direitos e começou a reprisá-la. E atualmente, é exibida pela Rede Brasil. E em 1996, foi produzida uma outra versão animada de Superman. A série animada durou até o ano 2000. E foi feita pela mesma equipe que produziu Batman. A série animada de 1992. A série foi exibida primeiro pela Record e depois pelo SBT. E depois, mais tarde, a equipe de produção uniu esses personagens e mais outros da DC. E produziram a série animada Liga da Justiça, exibida pelo SBT. Em 2001, foi produzida a série Smallville, As Aventuras do Superboy. Nessa série, mostra toda a juventude de Clark Kent na cidade de Smallville. Clark é interpretado por Tom Willing. A série acabou em 2010 e teve aparições de alguns personagens da DC, como Arqueiro Verde, O Flash, O Aquaman. E foi exibida também pelo SBT. E em 2006, foi produzido outro filme, O Homem de Aventura, chamado de Superman O Retorno. E Clark era interpretado por Brandon Rolos. Nesse filme, nosso herói ficou desaparecido por cinco anos. E em virtude do seu desaparecimento, Lex Luthor foi solto, já que O Homem de Aço esteve ausente no julgamento para testemunhar todos os seus crimes. E durante seu meio tempo de desaparecimento, Lois Lane fez um artigo intitulado de Por que Metrópolis não precisa do Superman? E ela tinha se casado com outro homem e teve um filho e os dois criaram ele juntos. só que com o decorrer do filme, foram descobrindo que na verdade seu pai biológico era o Clark. E o Homem de Aço fez algumas aparições em Batman, os bravos e os destemidos de 2008. Assim como os outros personagens da DC. Em 2013 foi produzido mais um filme chamado de O Homem de Aço. Esse filme mostra também a origem do nosso herói que já estamos cansados de conhecer. Clark Kent foi interpretado por Henry Cavill que também estará protagonizando com Ben Affleck no papel de Batman no filme Superman vs Batman que vai estrear nos cinemas no dia 24 de março e o trailer está na descrição do vídeo. E esse foi mais um vídeo do canal Compre Ation Figures. Espero que vocês tenham gostado. E se faltou alguma coisa para eu falar ou se quiserem que eu fale de algum outro personagem que vocês gostam deixe aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam também de se inscrever no canal e também de dar um joinha no vídeo pois isso ajuda muito no crescimento no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos pelo Facebook e também não esqueçam de seguir nas redes sociais os endereços estão aqui na tela. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.